Olá a todos, eu sou Adriana Macedo, sou enfermeira, especialista em saúde pública, professora de reiki, terapeuta reiki, e hoje vou falar pra vocês um pouquinho do reiki, né? Reiki, reiki cura? Muita gente me pergunta, reiki cura? Ai, reiki é divino, né? Reiki é uma terapia vibracional, uma terapia aí, um sistema de energia que promove a harmonização do nosso corpo físico, do nosso corpo mental, do nosso corpo emocional, espiritual, favorecendo mesmo até a cura. E é muito engraçado, pessoal, porque assim, na medicina tradicional chinesa, na própria medicina indiana, né? As doenças, elas estão muito ligadas também às emoções, né? Então, quando a gente tem um campo emocional, quando a gente está com um campo mental, organizado, harmonizado, automaticamente a gente tende também a ter um corpo mais saudável, um corpo físico mais saudável. E quando no plano mais sutil, emocional, mental, até o espiritual, está em desequilíbrio, isso tende a se somatizar no corpo, ocasionando as doenças. E o reiki, ele é uma terapia energética, né? Assim, vibracional, que eleva o teu padrão do corpo, promovendo mesmo uma cura, mas uma cura mesmo no sentido de uma harmonização, né? Melhora aí a tua imunidade, você quando tem imunidade mais elevada, você não vai ter doenças, né? Vai melhorar muito. Então, o reiki, ele também já está dentro aí da Política Nacional de Práticas Integrativas, né? Para você que ainda não conhece, né? Ele já faz parte aí do Sistema Único de Saúde. Muitos hospitais hoje já utilizam reiki aí para os efeitos colaterais de muitos medicamentos, de tratamentos, como quimioterapia. Então, assim, reiki cura. Reiki cura, Adriana. Eu sempre falo, as pessoas que fazem tratamentos, né? Que passam no acompanhamento médico, psiquiatra, que tomam os seus remédios controlados, eu nunca vou aconselhar você a parar com o seu tratamento. Não. Eu vou aconselhar você a fazer o reiki, a agregar o reiki com o seu tratamento convencional, tá? Por quê? Porque à medida que você for fazendo o reiki, for entrando em harmonia com essa energia, o teu corpo tende a entrar em equilíbrio. E entrando em equilíbrio, você não vai ter tanta necessidade de outros tratamentos, né? Eu falo até isso pela questão da insônia. Muitas pessoas, às vezes, tomam remédio para dormir e quando ela entra em contato com o reiki, ela começa a ter um sono natural. Então, ela não precisa mais tomar, né? Só que é aquilo, tudo tem que estar em acordo com o médico, você não pode parar por sua conta. Ah, agora eu sou reikiana, não vou tomar mais remédio, não vou fazer mais nada. Não, não é isso. Mas se você atrelar o reiki, porque o reiki está dentro das práticas integrativas e complementares de saúde, né? Então, é um tratamento complementar, tá? Agora, se o seu problema, às vezes, não é assim, é uma coisa física, né? Ainda não está no seu físico, às vezes está mais no seu mental, está mais no seu emocional. É uma ansiedade, é uma inquietação, é uma angústia. Muita gente está muito ansiosa pelo futuro, né? O que vai acontecer e você se torna reikiano, você tende a receber uma cura nesse teu emocional, né? A entrar em equilíbrio, né? A cura está muito... Essa palavra cura, dentro aí das práticas, né? Dentro até mesmo do reiki, é mais uma palavra voltada para uma harmonização interior, né? Uma harmonização interna aí do teu organismo. Porque você voltando, harmonizando o teu campo, harmonizando o teu mental, o teu emocional, o teu espiritual, o teu físico, você vai ter mais saúde. Você não vai precisar de medicamentos, né? A não ser que seja o caso de uma infecção, de alguma coisa que fuja aí desse padrão. Mas, no geral, você vai ficar muito bem com o reiki, muito bem harmonizado, né? Muito bem, então, gente, eu sou... Eu sempre falo, eu sou suspeita em falar de reiki, porque eu tenho tantas experiências, tantos relatos aí com o reiki, com os benefícios do reiki, né? Da cura. Já cuidei de um paciente, tratei ele com o reiki, ele estava em cuidados paliativos, né? Ali já mesmo para falecer. E eu comecei a fazer reiki, fazer reiki. E ele foi ficando bem, ficando bem. Enfim, aquele paciente que era para morrer, sei lá, em uma semana, ele viveu aí mais de dois anos, né? E faleceu depois por Covid, uma outra situação. Então, assim, reiki, ele é divino, né? É um potencial energético, assim, maravilhoso. Então, reiki cura, cura a alma, cura as emoções, e também cura o teu físico, né? Mas, como eu falei, trabalhando em conjunto, aí com a medicina, nunca abandonando o seu tratamento médico, apenas para ficar só com o reiki ou com outra prática integrativa. Mas a ideia é você agregar, né? Inclusive, em Portugal, os médicos, eles já prescrevem o reiki, né? Como um tratamento complementar. Então, a pessoa passa lá em consulta, é diagnosticado ali o problema, ele dá o tratamento convencional e prescreve o reiki. Olha que coisa divina, né? Para que isso potencialize. E ele tem aí a sua cura, né? Mais rápido e com mais harmonia. Porque o remédio, ele vai atuar apenas no teu físico. Mas o reiki, ele vai além do físico. Ele vai para o seu físico, para o seu mental, para o seu emocional. Então, quanto mais você estiver harmonizado, mais saúde você terá, né? Mais saúde você terá. Então, reiki proporciona, assim, essa cura emocional, essa cura física, essa cura espiritual. E é divino tudo isso. É divino. Eu falo isso com conhecimento de causa. Não estou falando uma coisa aqui para você que eu ouvi, ou li. Não. Eu estou falando coisas que eu vivencio, que eu passei. Inclusive, até com o meu ex-marido, que estava com problema de etilismo. Fazendo N tratamentos. Não conseguia se libertar, sair daquela situação. E o reiki foi uma prática, assim, que tirou com a mão. Tirou com a mão. Então, eu vi no reiki essa ferramenta incrível mesmo. De cura. De autocura. Então, é isso. Bom, se inscreva aqui no canal. Eu sempre trago dicas aí sobre reiki. Porque é a prática que eu faço, é a prática que eu vivo, é a prática que eu ensino. Então, é isso, meus amados. Beijos no coração de vocês. Namastê. E até o próximo encontro.